O pato vinha cantando alegremente Quém, quém, quando o marreco sorridente Pedi para entrar também no samba, samba, samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que esse quarteto ficará bom Muito bom, muito bem, ai lá Na beira da lagoa foram espalhar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final quando eles caíram na água E saiam no vocal Quém, 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 corangão Quém, 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 quém Quém, quém, quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém O pato vinha cantando alegremente Quém, quém, quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que esse quarteto ficará bom Muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram espalhar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final quando eles caíram na água Vai ensalando o vocal Quém, 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 quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, 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 quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém O pato Obrigado.